Fala galera do nosso canal, se inscreva, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, me segue lá no instagram, é pra mim, vamos mais uma gameplay insana e já agradeço a todos por estar assistindo o vídeo, uma ótima sexta-feira a todos e um ótimo fim de tarde, então vamos mais uma gameplay insana, te apresento o jogo Solar Smash É um jogo incrível, vamos destruir o planeta, vamos lá, vamos excluir a terra como destino, vamos para um míssel, vamos soltar um buraco negro na África Tá vendo o deserto Saara, olha só, eita bagaceira velho, tá, e aqui na América, vamos soltar um míssel, deixa eu aumentar aqui o volume Bora soltar uma bola Cosme Por que tal um míssel desse? Essa explosão Cosme Pressurização e... Explodiu o planeta todo Mãe, mãe Mãe Agora vamos colocar o que aqui? O que é isso aqui? Eita Já tem zero de população aqui no planeta E uma rocha E uma rocha, colisão de uma rocha, cara Vou botar proteção no planeta Ele é... ele é habita... Não é habitacional Porque já... já foi destruído Olha a proteção do planeta Será que é um ataque cósmico? Uma furadora atômica Bora ver se ele aguenta outras coisas Um rompimento de uma lua com o planeta De novo Aqui tá um buraco, um raio, Cosme Que tal um... um míssel que detona tudo? O míssel mais poderoso Que existe Olha... Já era Atação Eita 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 É hora do dasho É hora de dasho . 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 Não acaba logo esse planeta. Já deu cinco minutos. É o fim. Adeus. A extinção do planeta já era. Não acaba logo. Vai até um minuto do planeta. Já era o planeta. Vai explodir três. Está super aquecendo. Dois. Zero. Capitão. É muita massa. Não explodir o planeta. Então galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado. Espero que todos compartilhem. Para a gente bater a meta de um carro. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.